Muitos passageiros encheram a plataforma na Estação Ferroviária Central de Kiev esta semana. A maioria das pessoas abandonaram suas casas por conta dos combates entre forças do governo e rebeldes da milícia. A Companhia Ferroviária Regional de Donetsk disse em comunicado que um trem especial entre Luhansk e Kiev tem passagem gratuita para quem solicitar. Galina, uma bibliotecária de 45 anos de idade de Luhansk, disse com lágrimas nos olhos que não tinha escolha a não ser ir para a capital e ter de deixar a família para trás. Não há outro lugar para ir. Nós não temos parentes em outra cidade. Estou preocupada porque metade dos prédios foram destruídos e muitas pessoas foram mortas. O trem adicional tem 15 carros e um total de 728 assentos, de acordo com o porta-voz da Segurança Nacional e Conselho de Defesa da Ucrânia, Andrei Lysenko. O governo ucraniano montou ainda um centro de emergência na estação de trem para acolher os recém-chegados. Um dos utilizadores desse serviço foi o aposentado Nikolai. Eu tinha a sensação de que estava em um set de um filme de terror, quando se tem um pesadelo, nós acordamos e desejamos ter acabado. Mas, ao invés disso, eu me encontrei em um pesadelo ainda pior. De acordo com o relatório do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, há cerca de 95 mil pessoas deslocadas internamente na Ucrânia. O Serviço de Estado Ucraniano para Emergências disse que o número total de cidadãos ucranianos deslocados de regiões, incluindo Luhansk, equivale a 49 mil. Na semana passada, o exército ucraniano disse que tinha tomado o controle da periferia sudeste de Luhansk, uma grande cidade industrial perto da fronteira com a Rússia.